Contra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RICN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RICN Notícias. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RICN Notícias. RICN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RICN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio. O RICN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governo lança plano para potencializar cadeia produtiva de florestas em Mato Grosso do Sul. Aprovado o projeto que destina recursos para a realização do encontro de carros antigos. A Câmara aprova projeto que dá direito de alimentar animais em ruas em Três Lagoas. Universitários dão aula em cursinho para alunos de baixa renda. MDB e Cidadania confirmam pré-candidatura de Simone Tebbit à presidência da República. E mais de 300 pacientes aguardam na fila pela realização de cirurgias eletivas. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RICN Notícias, uma reportagem super especial de como foi a primeira noite de eventos do RICN em ação 2022 em Três Lagoas. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RICN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as oportunidades oferecidas pela Casa do Trabalhador para esta quarta-feira em Três Lagoas. É já, já. Combinado, Rodrigo. Agora são 6 horas e 31 minutos, 6h31. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo nesta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e poucas nuvens em todo o território sul-matogrossense. O tempo permanece firme devido a um sistema de alta pressão atmosférica. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima é de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 13 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 17 graus e a máxima de 31 graus. Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias. 21 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar. Em 55% temos imagens do Aedes Carlos da rua Munitomé. Agora são 16h33 e nós vamos ao vivo com ele, o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com mais informações para a gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, o calor voltou em Três Lagoas ou o friozinho vai voltar? Tem possibilidade de esfriar novamente em Três Lagoas? Ou a partir de agora está tudo normal? Essa é a Três Lagoas que a gente conhece. Bom dia! Bom dia novamente a você Ana, ao Luiz e todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é Ana, as temperaturas voltaram ao normal. Aquela temperatura que o Três Lagoas já está acostumado, né? Porque a semana passada, meu Deus do céu, foi um friozinho que eu vou te contar, hein? Pegou todo mundo de surpresa. Olha, hoje nós teremos aí céu aberto, né? O sol já brilhando em Três Lagoas nesse momento com altas temperaturas. Nesse momento mínima de 19 e máxima de 32 graus hoje, viu Ana? A temperatura vai se elevando durante o período da manhã e também o período da tarde, né? Trazendo aí um alívio para os Três Lagoenses que, como eu disse no início, não estavam acostumados com esse friozão todo que está fazendo aqui nesta semana, né? Bom, nós teremos uma semana mais quente, como você mesmo já sabe, né? O pessoal que está acompanhando a gente. Sabadão, ó, mínima de 19 e a máxima de 34 graus, né? Chega até 34. Então, nós teremos aí elevação das temperaturas. E com isso, Ana, a gente reforça aqui que ergue-se uma bandeira laranja sobre a hidratação. Tem muita gente que nesse tempinho frio não toma água, não consuma se hidratar. E agora, voltando às altas temperaturas, é muito importante que você que está acompanhando a gente pelo rádio, você que está acompanhando a gente pela TV, que você se hidrate, tome bastante água, porque nesse tempo seco aí, com essas altas temperaturas, o risco de aumento de doenças respiratórias, ele é muito grande. Por isso, é importante que você se cuide, tá, Ana? Mas, essa semana eu já adianto para você, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sem previsão de chuva para Três Lagoas e altas temperaturas registradas para todo esse restinho de semana aqui em Três Lagoas. Uma temperatura que o Três Lagoense gosta e gosta muito. Ana, volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Tá aí, então, né, gente? O calor tá voltando, né? Agora, é o que o Rodrigo disse, é importante você se hidratar bastante, viu, gente? Porque tá calor, a umidade relativa do ar está baixa, esse tempo seco de manhã faz friozinho, ao longo do dia faz calor, então tem que tomar bastante água, bastante líquido, se hidratar bastante. Seis horas e trinta e cinco minutos agora, seis e trinta e cinco. E a Polícia Rodoviária Federal, gente, informa que agora, no dia 26, amanhã, portanto, às dez horas, vai inaugurar a delegacia da PRF aqui em Três Lagoas. A cerimônia acontecerá na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, 696, no bairro Interlagos, e contará com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Silvinei Vasques, e também do superintendente em Mato Grosso do Sul da PRF, o inspetor Luiz Alexandre Gomes da Silva, além de outras autoridades convidadas. As novas instalações da delegacia em Três Lagoas contam aí com uma área de 10 mil metros quadrados e uma área de 280 metros quadrados e modernas instalações para o melhor atendimento à sociedade e também para a locação adequada dos servidores, diz a PRF em nota. Então, a chefia da PRF vai estar aqui em Mato Grosso do Sul amanhã para a inauguração oficial da sede da PRF ali na Lagoa, que já está funcionando ali já faz um bom tempo, acho que é cerca de um ano, dois anos já, que a sede, uns dois anos já, que a sede da PRF está funcionando ali na circular da Lagoa Maior. Há quem entenda que não faz sentido a PRF ter uma sede na Lagoa Maior, porque a Polícia Rodoviária Federal deveria ter uma sede às margens das rodovias, como era no passado aqui em Três Lagoas, ali próximo ao posto fiscal, às margens da BR-262, na entrada da cidade. É claro que aquele posto que tinha era pequeno, não tinha condições de abrigar todos os funcionários, policiais, não tinha um pátio, inclusive, para apreensão de veículos. Mas o ideal seria que a PRF construísse uma sede às margens da rodovia e não na circular da Lagoa Maior. Ali na Lagoa Maior deveria estar a Polícia Militar Ambiental e não a PRF. Mas, enfim, o governo federal acabou ficando com aquela área e cedeu para a Polícia Rodoviária Federal, que construiu aquele espaço ali, o que a gente lamenta muito. Seis horas e trinta e oito minutos agora, seis e trinta e oito. Gente, ontem foi dia de estreia, viu? A primeira palestra do RCN em ação 2022. Mais de 700 pessoas prestigiaram de pertinho o evento que era tão aguardado pela comunidade. Vamos acompanhar. Foi dada a largada. Com o pé direito e muita expectativa que a primeira noite de palestra do tão aguardado RCN em ação 2022 foi realizado nesta terça-feira em Três Lagoas. Mais de 730 pessoas lotaram o espaço papilom. Parceiros do grupo RCN marcaram presença na noite de estreia. Na avaliação do gestor de relacionamento institucional e corporativo da Unigran, Henrique Regis Jr., o evento é responsável por firmar a representatividade de Três Lagoas em todo o estado. Primeiramente, parabéns pelo evento, um evento de grande proporção que representa algo fundamental nesta expansão que vem a região, esse bolsão de Três Lagoas e todas as cidades e região que está cada vez mais atraindo empresas, organizações que representam algo fundamental para a expansão do nosso estado. O sommelier da 067 Vinhos, Diego Amaro, avalia que depois de participar repetidas vezes da CBN em ação em Campo Grande, agora estar em Três Lagoas é mais do que estratégico para apresentar a marca e os produtos em mais estados. A expectativa é realmente das melhores, das mais altas com certeza. Nós já estamos num processo muito grande de levar o vinho brasileiro para o mais longe possível. A CBN está sendo uma grande parceira para a parte de expor nosso produto, expor nossa marca, divulgar nossa marca no Brasil e focando muito aqui com relação ao estado do Mato Grosso do Sul, é o nosso berço, digamos assim. E a 067 Vinhos está com certeza expandindo muito. A parte de Três Lagoas é um local, já temos um parceiro aqui para expor nossos vinhos e mostrar nossos vinhos para os habitantes daqui. E agora com esse projeto, com essa reunião de alto escalão, digamos assim, com relação de pessoas que são realmente muito importantes para o nosso desenvolvimento comercial, tanto interior quanto exterior. E isso está realmente agregando muito para a empresa, em todos os aspectos, tanto econômicos quanto na parte de exposição dos nossos produtos, de divulgação da nossa marca. E a nossa marca é realmente brasileira e muito mais do que isso é o Mato Grosso Sense. O 067 que nós carregamos é realmente referente ao nosso estado. E com isso queremos levar o 067 Vinhos, tanto para o Brasil inteiro, para todas as cidades do Mato Grosso do Sul e para o mundo inteiro também. Com mais de 700 pessoas reunidas em um único espaço, com profissionais da classe médica, empresarial e política, o networking é uma consequência natural, como avalia a analista técnica do SEBRAE, Ana Flávia Reis. O RCN está de parabéns, o grupo RCN está de parabéns com esse evento. Eugênio Moussá, que é um nome muito conhecido no meio dos empreendedores e com certeza a palestra vai agregar muito conhecimento para esses empreendedores e empresários que estão presentes aqui. Nós do SEBRAE parabenizamos o grupo por essa iniciativa. São um ciclo de palestras, não só aqui em Três Lagos, mas em outras cidades do estado, Campo Grande, Dourados também. Então, parabéns pela iniciativa. Os empresários careciam de eventos presenciais, porque durante quase dois anos de pandemia, os eventos aconteciam de forma online e eles já estavam cansados de ficar na frente da telinha. Com certeza o network, o tete-a-tete, com certeza faz a diferença na vida deles. Os negócios se firmam mais fáceis. Com certeza. 24 de maio de 2022, mais uma data em que o grupo RCN faz história em Três Lagoas, com a primeira palestra dentro do evento RCN em Ação 2022. O diretor-geral do grupo RCN, Dr. Rosário Congro Neto, fez questão de receber os convidados com muita animação e bastante otimismo. O RCN em Ação é um movimento muito importante, porque proporciona que a gente traga para o empresariado, para os setores mais diversos da economia de Três Lagos, pessoas altamente preparadas. E hoje vai ser o Eugênio Moussaki, que vai falar sobre gestão empresarial. Nós vamos ter outros dois novos eventos aqui no transcorrer do ano. Como estamos tendo lá em Campo Grande, há mais de dois anos, três anos já se realiza o RCN em Ação. E esse é um movimento que caiu no gosto das pessoas pela qualidade dos palestrantes. Nós vamos fazer um fórum econômico em Campo Grande, nós vamos ter a Natuza Neri como mediadora, com grandes personalidades do mundo econômico, a Zena Latifi, entre tantos outros, o Maciel, que foi presidente da FEBABran. Enfim, vamos para Dourados, marcar lá em julho um movimento como esse, que aqui se faz no RCN em Ação. E ele destaca que novos desafios estão por vir. E Dourados é a cidade que está abrindo as portas para o grupo RCN de comunicação. Nós até o fim do ano desejamos instalar mais uma emissora de rádio, que será lá na cidade de Dourados. Será uma rádio no formato news, como é a CBN em Campo Grande. E nós estamos muito satisfeitos em saber que esse tipo de ação, ela cai no agrado do empresariado em geral. É o grupo RCN cada ano se consolidando e se enraizando mais fortemente em Mato Grosso? Essa é uma luta de longa data. Começou lá atrás, com o Jornal do Povo, na administração do meu pai, nos dias de 1962. O Jornal do Povo tem 73 anos de vida. O grupo RCN, com a rádio FM Concórdia, instalou-se em 1988. Em 1995, instalamos a rádio Concórdia AM em Campo Grande. Posteriormente, instalamos a televisão em Tré-Ragos, a Rádio Cultura, Tré-Ragos, Aparecia e Taboado, Paranaíba. E agora estamos tendo a grande alegria. Para mim, uma conquista muito importante, porque sempre almejei em ter uma emissora de rádio na cidade de Dourados. O diretor executivo do grupo RCN, Estevam Congro, define que o evento RCN em ação é a materialização de um antigo sonho. É uma expectativa extremamente positiva. Já é um desejo antigo nosso, pelo fato que nós iniciamos a desenvolver esse ciclo de palestras para o setor corporativo, desde 2018, logo quando a Rádio CBN se instalou em Campo Grande. E também tínhamos uma cobrança do empresariado local, para que desenvolvêssemos atividades com a mesma finalidade aqui na cidade de Trés-Lagos. E hoje é o nosso primeiro evento, depois de alguns anos, pós-pandemia. E não tenho dúvidas, público presente. Vamos aqui trazer conteúdo de bastante relevância. E esse é o primeiro. Teremos mais outros dois encontros, em agosto e outubro. Palestrantes de altíssimo nível. E é bacana poder retribuir essa cidade onde o grupo originou-se e também onde a gente vai poder colher os frutos e poder contribuir um pouco, ainda mais, com esse tipo de conhecimento. Outras duas palestras serão realizadas em Três Lagoas. Teco Medina, em 17 de agosto, e Carlos Júlio, em 26 de outubro. Olha só que maravilha, né, gente? Primeiro CBN em ação em Três Lagoas, superando a expectativa de público. Um evento importante para a cidade. Um evento organizado pelo Grupo RCN de Comunicação. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais de como foi esse evento, viu, gente? É já, já. São seis horas e quarenta e seis minutos agora, seis e quarenta e seis. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, ontem a Polícia Rodoviária Federal cumpriu um mandado de prisão, prendeu um ex-telionatário do estado do Rio Grande do Sul, que estava foragido, após uma abordagem de rotina na BR-262, aqui em Translagoas. Esse homem de quarenta anos estava em um carro pela BR-262. Quando o veículo dele foi abordado para uma revista de rotina, o que chamou a atenção dos policiais foi o forte cheiro de maconha que estava dentro do carro. E os policiais, então, resolveram fazer uma revista no interior do veículo. Depois de uma revista dentro do carro, nada de ilícito foi encontrado, mas o cheiro de maconha chamou a atenção dos policiais rodoviários federais, que então começaram a indagar o homem sobre aquele forte odor de maconha. O mesmo disse que fazia uso do entorpecente e que tinha fumado dentro do carro. E mostrou uma ponta, um cigarrinho de maconha que ele tinha fumado e tinha guardado uma parte apagada na meia para poder acender mais tarde. Achando aquilo estranho, os policiais, então, resolveram fazer a autuação dele por conta do uso do entorpecente, de ter a droga para o uso pessoal. Registro de boletim de ocorrência que ia ser feito na delegacia e ao fazer ali a triagem do homem para poder fazer o registro de ocorrência e levá-lo para a DEPAC, a Delegacia de Contra-Atendimento, os policiais rodoviários federais foram alertados pelo Conselho Nacional de Justiça de que aquele homem estava foragido e contra ele havia um mandado de prisão. Então, o homem recebeu a voz de prisão por conta desse mandado, foi levado para a delegacia, aonde foi puxada toda a capivara dele e para os policiais ele disse que teria respondido no processo por estelionato lá no Rio Grande do Sul e desde então estava rodando o Brasil. Homem esse que foi recambiado para o Presídio de Segurança Média e vai ficar à disposição da Justiça para ver se a Justiça vai querer levá-lo para o Rio Grande do Sul ou não. Agora, já falando no perímetro urbano, uma idosa de 85 anos acabou tendo a bolsa roubada por um marginal na tarde de ontem ali na circular da Lagoa de frente com o camelódromo. Por volta das 10 horas, esta idosa passava de bicicleta pelo local quando foi abordada por um ladrão que perguntou para ela a hora certa. Ah, ora, senhora, por favor. No que ela parou para poder informar esse homem sobre a hora, ele pegou a bolsa que estava assistindo a bicicleta e fugiu no sentido Interlagos. A mulher ligou para a polícia militar, fez rondas pelo local, mas não conseguiu encontrar o autor. O caso foi registrado na terceira delegacia de polícia civil que iria investigar o caso. Já na primeira delegacia de polícia, um crime de ameaça e lesão corporal também foram registrados. O de lesão foi na rua Mons Jesus da Lapas, no Interlagos, onde dois irmãos, um de 47 e o outro de 53 anos, acabaram discutindo por conta da criação do genitor, que já é de idade, que tem aproximadamente 87 anos. O irmão mais velho teria reclamado aí com o mais novo, ambos teriam se desentendido porque um deles cuida do idoso e um dos irmãos teria ido visitar o pai e achado ruim a forma que o irmão estaria cuidando do pai. Ambos começaram a discutir e aquele que cuida do genitor acabou agredindo o irmão que foi até a residência e reclamou. O caso foi parar na delegacia, foi registrado como lesão corporal e ambos vão responder o processo em liberdade. Na área norte de Três Lagoas, próxima rodoviária, uma funcionária de uma purificadora chamou a polícia após um homem de 43 anos invadir esse estabelecimento comercial e passar a ameaçar os funcionários, principalmente uma das funcionárias que estava no caixa, dizendo que iria matá-la, que iria bater, espancar, iria fazer o terror naquele local. Um dos clientes que tentou defender a mulher acabou ameaçado por homem e a polícia militar foi chamada, chegou a tempo e conseguiu prender o autor ainda no local. Autor esse que não estava armado, não tinha nada com ele e estava ali bastante alterado, precisando ser algemado e levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por ameaça e também por desacato. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de tráfico de drogas e furtos que não param, não dá um passo em Três Lagoas nem no dia. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. 6h52 agora, 6h52. Muito bom dia. Obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia e interagindo com a gente através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada, Maria Cícera da Silva, que já mandou recadinho para a gente. A Lucimar Brito também na audiência. Né, Lu? Bom dia. Obrigada pela audiência. A Carmelita Garcia também está aqui comigo. Bom dia, Carmelita. A Vilma Lima dos Santos também na sintonia. Quem mais mandou recadinho? A Carmelinda Alves de Souza Lacerda. O Laudemir Alves da Silva. O Ribamar Leite está lá no Jardim Alvorada, ligadinho aqui com a gente. Né, Ribamar? Obrigada pela sintonia. A Jaqueline Lopes Paz. Bom dia, Jaque. Um abraço. Marcos Uchoa também na sintonia. O Jean Souza. A Francinete Lima. Ela diz, bom dia. Estou aqui em Cianorte. Ana, manda um abraço para o meu marido, Zezinho. Um abraço para você, Zezinho, né? Esposo da Francinete em Cianorte, no Paraná, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada pela audiência. O Roberto Oliveira Nascimento também na sintonia. Né, Roberto? Bora. Hora de trabalhar, né? A Cris Oliveira Simões também desejando uma ótima quarta-feira. Bom dia, Cris. Um ótimo dia para você. A Dina Andrade também na audiência. O Sérgio Vieira desejando um bom dia, dizendo que Três Lagos é linda, né? Que todos tenhamos aí um dia abençoado. Amém, viu, Sérgio? O Olinto Ferreira também na audiência. Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. A Eliane Aparecida de Paula Andrade. O Diego Iraiola também na sintonia. Obrigada, viu, gente? Fiquem à vontade para interagir com a gente. A Patrícia Silva. Bom dia, Pathy. Tudo bem? Um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela sintonia. Fiquem à vontade para interagir com a gente, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Agora são seis horas e cinquenta e quatro minutos. Seis e cinquenta e quatro. A gente vai falando sobre política agora, viu, gente? Porque o MDB e o Cidadania confirmaram ontem que a senadora Simone Tebbit, do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, é a pré-candidata dos partidos para a presidência da República nas eleições deste ano. As cúpulas das duas legendas se reuniram separadamente para discutir o tema. E segundo o deputado federal Baleia Roça, de São Paulo, que é o presidente do MDB, 90% dos MDBistas dão apoio à senadora. Ainda de acordo com ele, o nome da Simone Tebbit está consolidado no partido, mesmo que o PSDB não referende o apoio à senadora. O Baleia elogiou o João Dória e disse que o ex-governador de São Paulo, que abandonou na segunda-feira a pré-candidatura à presidência, teve atitude de grandeza e desistiu em prol da União do Centro Democrático. O dirigente do MDB também disse que a Simone é uma novidade no cenário político nacional. Ele disse, mas ao mesmo tempo tem experiência política e administrativa. Foi prefeita de Três Lagoas, deputada estadual, vice-governadora e ex-senadora. O Baleia Roça declarou ainda que ela ficará mais conhecida a partir de agora e que o brasileiro que não quer a polarização entre o Lula e o Jair Bolsonaro tem a opção de votar na Simone. O Cidadania está em processo de formação de uma federação partidária com o PSDB, cuja direção só se reunirá para definir a pré-candidatura à presidência no dia 2 de junho. Uma ala dos tucanos defende uma candidatura própria, apesar da desistência do Dória. E mesmo antes da definição dos tucanos, o Cidadania manifestou apoio à pré-candidatura da senadora. Então, o que era considerado ainda uma dúvida dentro do próprio MDB. Muitas pessoas achavam que o próprio partido não lançaria o nome da Simone. Segundo o Baleia Roça, a Simone tem o apoio já de 90% dos MDBistas. E agora vem conseguindo apoio de outros partidos, como o do Cidadania. E o PSDB também deverá declarar apoio à pré-candidatura da Simone, que é chamada de terceira via. Hoje a senadora, inclusive, concede uma entrevista coletiva em Brasília para falar aí da sua candidatura, da pré-candidatura à presidência da República. A gente precisa ainda aguardar as convenções, que ocorrem apenas em julho. A partir das convenções é que se confirma realmente os candidatos. Mas tudo vai caminhando para isso, para que tenhamos aí o Lula disputando a presidência do Brasil, o Jair Bolsonaro, que vai à reeleição, e a Simone Tépte, considerada a terceira via, são os três principais candidatos. Agora são 6h56, 6h56, e Três Lagoas, a gente vai sediar o décimo encontro de carros antigos. O evento será em junho e faz parte dos eventos comemorativos em relação ao aniversário da cidade. Para contribuir com o evento, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal o projeto de lei destinando R$ 50 mil para ajudar nas despesas. O evento é promovido pelo Clube de Carros Antigos. O projeto foi aprovado na sessão desta terça-feira. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Embick Jr., o Tonhão, destacou a importância da ajuda de custo para este evento. Hoje nós aprovamos aqui em regime de urgência um projeto que propicia, que oportuniza a Prefeitura a doar para o Clube de Carros Antigos Três Lagoas o valor de R$ 50 mil por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para realizar, nos dias 18 e 19 de junho, o encontro de carros antigos aqui em Três Lagoas, em comemoração, inclusive, ao aniversário da cidade, lá no Balneário Municipal. É a sua décima edição. É um clube que já dispensa comentários de credibilidade, traz pessoas de outros municípios, de outras cidades, propicia lazer, cultura, história, faz com que a população de Três Lagoas participe, aquece a economia, gera renda, cria mais uma oportunidade. A gente fica muito feliz pelo prefeito, mais uma vez, ter essa sensibilidade e ajudar. O projeto gerou uma certa polêmica, alguns vereadores votaram contra, mas o importante é que o projeto foi aprovado aqui na Câmara e nós vamos ter esse encontro nos dias 18 e 19 de junho. O vice-presidente da Associação de Carros Antigos, Antônio Sávio, falou da importância desse apoio do poder público para a realização do evento. A gente está muito contente, muito feliz com essa aprovação, para a gente fazer um evento que proporcione mais conforto para a população, mais atrativos, né? Então a gente está muito feliz mesmo com esse projeto, tá? O encontro de carros antigos ocorrerá nos dias 18 e 19 de junho no Balneário Municipal, um evento importante para o fomento da economia e também do turismo. Vai ser no Balneário Municipal, como 2019 já foi, né? Foi um enorme sucesso, a gente teve mais de 150 carros, pessoal de Paranaíba, Cacilândia, de Arassatuba, Birigui, Coroados, teve uma presença maciça aí, mais ou menos uns 150 carros. Para esse ano, qual que será a novidade? A novidade é que agora vai ter quiosques disponíveis, né? Para o pessoal de fora poder acampar, poder fazer o churrasco, confraternizar, né? Então já é um atrativo a mais para o pessoal de fora que não conhece as belezas de Dresagos, ter essa oportunidade de conhecer o nosso Balneário Municipal. O evento terá ainda apresentações musicais. Vai ter show no sábado, no sábado à noite e no domingo, no período das 10 às 15 horas, mais ou menos, vai ter um show musical também com bandas aqui da cidade de Dresagos. O vice-presidente explica como surgiu a ideia deste encontro. Esse é nosso décimo evento, né? Então, a gente sempre quer proporcionar para a população de Dresagos que ela volta ao passado, né? Porque quem gosta de carro antigo é uma coisa de coração mesmo, não tem muito valor, mas, assim, é uma coisa, assim, que remete ao seu passado, né? Você lembrar do carro de um pai, de um avô, né? Ou do seu próprio pai, que nem, por exemplo, eu tenho um carro que ele é 78, é um Fiat, e foi o último carro que meu pai teve, ele faleceu já há 26 anos. Então, assim, a gente fica emocionado de falar de carro antigo, de proporcionar esse evento para a população. É, tá aí então, gente. Será no próximo mês, né, no mês do aniversário da cidade, esse encontro de carros antigos que já está no calendário de eventos aqui do município. Sete horas em ponto, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com mais informações para a gente. Rodrigo Lucas, você está na casa do trabalhador, e quais são as vagas disponíveis para esta quarta-feira? Bom dia para você. Pois é, Ana, de volta aqui. Bom dia a você novamente e a todos que acompanham o RCN Notícias para trazer informação e, claro, prestação de serviço, principalmente aos trabalhadores de Três Lagoas e toda a nossa região, né? Ó, hoje a casa do trabalhador aqui de Três Lagoas está oferecendo quase 200 vagas. São 196 oportunidades de emprego para você que está procurando trabalho aqui em Três Lagoas, para você que está tentando voltar ao mercado de trabalho, essa oportunidade, tá bom? São 10 vagas para ajudante de carvoaria, controlador de acesso são 4 oportunidades, jardineiro 2, motorista carreteiro 17, nós temos também para pedreiro são 15 oportunidades, repositor de supermercado são 10 e também servente de obra são 35. Essas são algumas das vagas que você pode encontrar. Atenção, lembrando que para o seu conforto, para a sua comodidade, você pode baixar aí direto do seu celular Android ou iOS o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhadores e lá você pode fazer o seu agendamento e aí você já pode vir até a agência do trabalhador com o seu horário agendado e aí trazendo mais conforto para você só chegar aqui e já vai ser atendido no horário que você agendou no aplicativo, tá bom? Ou se você preferir também, você pode acessar o site mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? Vou repetir, mscontratamais.ms.gov.br barra trabalhar, tá bom? São 196 vagas, frisando, é importante que você se especialize também para você sair na frente, né? No mercado de trabalho, é muito bacana para que você esteja apto à vaga que você está pretendendo, tá bom? Então, continuar a estudar, isso é fundamental para você voltar ao mercado de trabalho, para você dar aquele passo a mais, para você sair na frente e, ó, desejo a você que está procurando um trabalho, boa sorte nesta quarta-feira. Ana, volto com você nos estúdios. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. É isso mesmo, viu, Rodrigo? A qualificação é muito importante, olha aí, quase 200 vagas de emprego disponíveis, né? Nesta quarta-feira, a gente tem falado bastante sobre vagas. Nos últimos dias, a Casa do Trabalhador tem ofertado mais de 100 vagas por dia, né? Isso é muito bom, inclusive, esse foi um dos temas abordados ontem durante a Feira Florestal aqui de Três Lagos, que a gente vai falar já, já, inclusive, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, no plano que foi apresentado, destaca justamente isso, a quantidade de vagas que serão oportunizadas aqui em Mato Grosso do Sul por conta aí dessas fábricas de celulose e a importância da qualificação, gente. Tem muitas vagas que serão disponibilizadas, mas é necessário a qualificação profissional que está faltando aqui em Mato Grosso do Sul. Já, já, a gente vai falar um pouco mais sobre este assunto. Sete horas e três minutos agora, sete três, já, já, a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Empresário, agora o papo é com você! Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias De volta com o RCN Notícias. Agora são 7 horas e 6 minutos. 7, 6, bom dia. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Gente, agora nós vamos acompanhar mais uma reportagem, né, realizada na noite de ontem, durante o CBN em ação. Até porque a nossa equipe de reportagem quis saber da expectativa do público, o que o público achou do evento realizado ontem à noite. Vamos acompanhar. Uma hora e 40 minutos de palestra. Ou melhor, de um bate-papo que o médico e professor Eugênio Musaki conduziu com o público na primeira noite de eventos do RCN em ação. A palestra tinha como foco provocar o desenvolvimento humano e organizacional. Na avaliação do próprio palestrante, a expectativa foi atingida. Veja, eu até comentei que eu sou professor há muito tempo. E o professor que tem experiência, ele sabe ler a postura do seu aluno. Ele consegue perceber o interesse do aluno por sua postura, por sua expressão facial. E uma coisa que me deu muita alegria hoje aqui foi perceber que todos que estavam aqui estavam inteiros, estavam prestando atenção. Isso me deixou muito feliz. Ao final do evento, o professor destacou que a principal mensagem que passou para o público era a de que estar atento às oportunidades em momentos de mudanças é fundamental. Mas que nem sempre é tão confortável assim. Essa é a finalidade, né? O aprendizado dói, né? Quando você aprende, aprender é trabalhoso e trocar um conhecimento por outro, incorporar uma nova ideia, uma nova verdade, causa um certo mal-estar. E essa é a função de uma aula bem dada, de uma palestra, de um livro que você vê, um filme que você assiste, que de repente mexe com você, exatamente porque tirou você daquela zona onde você estava muito confortável até então. Ao final de mais de uma hora de palestra, em que muita informação e muito conhecimento foi compartilhado entre o palestrante Eugênio Musaki e um público composto por quase 800 pessoas, ao final do evento, mais informação, mais conhecimento foi trocado por aqui. E dessa vez, entre o público e o próprio palestrante. É o famoso networking, como avalia o coordenador artístico do Grupo RCN, Fernando Moraes. Networking. Networking é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E o ciclo de palestras do Grupo RCN, uma das maneiras de você participar é assistindo. Outra é interagindo. Outra é justamente através do networking. Vários estandes de parceiros aqui do Grupo RCN. Se você não conseguiu o seu espaço aqui, não tem problema. Novos eventos estão já agendados e você vai poder também ter o seu estande aqui no Grupo RCN. O evento termina e é esse clima gostoso de networking, de bate-papo, uma prosa produtiva e positiva aqui no Papelão Eventos. Quando a gente promove um evento e o público vem, isso não existe sensação melhor do que finalizar um evento, do que quando o palestrante sobe no evento, quando o artista sobe no palco. A gente fica muito feliz de ver as pessoas sentadas, as pessoas que vieram. Atenderam, né? Quando a gente chamava na TV, no rádio, pro evento. E realmente, doações chegaram através lá do nosso balcão, no Grupo RCN. Essas doações vão ser destinadas ao lado dos velhos Eripe de Barçanufo. As pessoas vieram ao evento, confirmaram ali a sua presença pelo QR Code. Realmente é muito gostoso, muito prazeroso. Entre o público presente, a palestra abriu com chave de ouro o ciclo de três palestras que Três Lagoas recebe com o evento RCN em ação. Superou minhas expectativas em todos os níveis. Estou encantada, agradecida, eternamente agradecida. Convido a todos a participar dessa rodada de palestras do Grupo RCN. Tu aprende em horas o que a gente não aprende em anos. Vale muito a pena. Parabéns. Só tenho a agradecer. Eu adorei. Eu acho que foi muito satisfatório. Eu acho que as Lagoas precisam. Já temos um momento que a gente precisa de palestras assim. Que pessoas são inteligentes, possam compartilhar um pouquinho do conhecimento deles com a gente. Isso desperta muito a vontade da gente aprender mais e se relacionar melhor com esse mundo do auto-desenvolvimento, a qual eu sou apaixonada. Então, simplesmente, eu adorei. Qual foi o maior ensinamento na noite de hoje? Que é sempre tempo de aprender, né, Tati? Acho que o que o RCN preparou foi um espetáculo de encher os olhos. Eu que trabalho com marketing, com educação, estou envolvida nisso. Você estar em constante aprendizado é fundamental. Essa iniciativa do RCN está de parabéns. E eu prego para esse conceito de Lifelong Learner. Eu me considero Lifelong Learner, que é uma pessoa que está em constante aprendizado. E estar nessa palestra, estar com pessoas tão competentes, metacompetentes, como a gente aprendeu aqui hoje, é fantástico. Surpreendi com esse evento de vocês, tá? Eu estava pensando em uma coisa e era outra. Mas muito importante o evento, né? Inclusive, não só veio, a gente veio com mais funcionários na empresa. Mas muito bonito mesmo o evento. Gostei da palestra. Foi, assim, a primeira que eu já vim aqui a conhecer aqui, né? Saí aqui contente, satisfeito de ter vindo aqui, viu? Vocês estão de parabéns. Com certeza atingiu todas as expectativas. Na verdade, superaram as expectativas. O doutor Eugênio Moussaki, um palestrante incrível, uma lição de vida, um conhecimento extraordinário. Ele pôde transmitir esse conhecimento, nos passar lições, fazer com que nós tenhamos reflexão e possamos também procurar a nossa autoresponsabilidade. Ou seja, nós somos os responsáveis pela vida que nós levamos e, consequentemente, os responsáveis também pela mudança nas nossas vidas. A gente não pode esperar fatores externos e os inimigos que nós enfrentamos são os inimigos internos. A gente tem que fazer com que alcancemos o equilíbrio. Então, eu quero parabenizar o Grupo RCN, dizer que nós estamos carentes de eventos como esse. Uma palestra extraordinária, mais de uma hora e quarenta minutos aqui, prendendo a atenção de quase oitocentas pessoas ou mil pessoas aqui no Papilom. Parabéns, palestra incrível, todas as expectativas superadas. Para o diretor comercial do Grupo RCN, Tiago Pires, a estreia representa só uma parte de tudo que ainda está por vir. Começamos com o pé direito. O professor Eugênio Musaki começou trazendo a sua qualidade, o seu conteúdo para a cidade de Três Lagoas e região. É o primeiro dos três eventos que nós vamos ter aqui. RCN em ação, na veia. Estamos muito contentes com os nossos patrocinadores, com as marcas que acreditaram nesta oportunidade. Ainda temos mais duas oportunidades de estar juntos aqui com a população de Três Lagoas, trazendo conteúdo de qualidade e venham, que não pôde vir ainda, para as próximas edições. Temos ainda o fórum em Campo Grande, CBN em ação, RCN Agro, o maior circuito de eventos corporativos do Centro-Oeste, feito pelo Grupo RCN, de Três Lagoas para o estado do Mato Grosso do Sul. O RCN em ação faz parte de cinco grandes eventos corporativos liderados pelo Grupo RCN. Tem ainda o CBN em ação Campo Grande e em Dourados, além do CBN Agro e do primeiro fórum RCN de Economia. É uma série de palestras que traz para Mato Grosso do Sul os maiores especialistas em diversos segmentos, promovendo o conhecimento. Que maravilha, né? O Tonhão resumiu bem aí esses eventos que o Grupo RCN está promovendo, né? A cidade é carente de eventos assim, Três Lagoas não tinha o hábito desse tipo de evento, não tem uma cultura, né? Para esse tipo de evento e agora o Grupo RCN de Comunicação está proporcionando isso para a população e isso é muito bom. Agora são sete horas e quinze minutos, sete e quinze. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, bom dia novamente. Ontem o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Água Clara, prendeu um traficante e tentou ali dar paz para os moradores de um bairro de Água Clara, ali na entrada da cidade, próximo à rodoviária, aonde funcionava um ponto de comercialização e uso de entorpecentes. Uma localidade conhecida como Casinha, que havia sido abandonada, virou uma construção e lá está sendo moradia de abrigo para traficantes e usuários, foi alvo de uma operação ontem por parte do SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, que abordou aproximadamente sete pessoas. Dessas sete, seis, ao serem revistadas, apontou um homem como sendo o traficante que teria convidado eles para irem lá consumir entorpecente e vender para eles a droga. No pé desse homem foi encontrada uma sacolinha, a qual ele estava tentando pisar ali, esconder uma sacolinha com seis pedras de craque. O mesmo disse que não era traficante, mas no bolso dele foi encontrado R$ 128,00 em notas miúdas, dinheiro proveniente da venda do entorpecente, acredita a Polícia Civil. Os seis homens apontaram esse homem como sendo o traficante que venderia droga para eles naquele local. Todos foram levados para a delegacia, os seis homens foram autuados como testemunha e portar droga para consumo pessoal, e o homem de 33 anos foi autuado como traficante para responder o processo em regime fechado. Caso esse que vai ser investigado pela vara de justiça lá de Água Clara. Aqui em Translagoas, Ana, uma idosa moradora da rua Anisirabe, no bairro Paraná Pugá, procurou a primeira delegacia de Polícia Civil ontem para registrar o boletim de ocorrência por furto. Acredito que roubaram da residência dela o padrão de energia. Ela disse na delegacia que chegou na residência e sentiu falta desse padrão de energia, e ao fazer uma vistoria ali na parte superior da casa, na parte da frente da casa, ela viu que o padrão de energia estava mexido, tanto o registro de... o medidor de energia quanto algumas feações haviam sido levadas pelos marginais. Caso esse que foi registrado na primeira delegacia de Polícia Civil, e será investigado para que a polícia tente localizar quem são esses marginais e qual ferro velho que está comprando, porque materiais como esses são furtados para serem revendidos em ferros velhos clandestinos para que os usuários consigam financiar o vício em drogas. É o velho ditado. Quem compra material duvidoso ou furtado está colaborando tanto para que uma pessoa se mantenha no mundo do vício das drogas, quanto está financiando o tráfico de drogas. Ana, essas são as ocorrências que temos para hoje. Mais informações no site JP News, no TVC Agora, e também no Conselho de Prato. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Sete horas e dezoito minutos agora, sete e dezoito. E daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre o show florestal. Já, já. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R$ 100 mil em prêmios. Treze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos. Fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora 7 horas e 22 minutos. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Ana? 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Gente, e olha só, nós vamos falando agora sobre o show florestal, viu? Porque o governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, lançou ontem, na terça-feira à noite, aqui em Três Lagoas, durante o evento do show florestal, o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Florestas, aqui em Mato Grosso do Sul. O lançamento da floresta aconteceu ontem, durante o show florestal Feira da Indústria do Eucalipto, que acontece no espaço Arena Mix, em Três Lagoas. O secretário Jaime Verruck representou o governador Reinaldo Zambuja no lançamento e apresentou o plano, resultado do trabalho dos técnicos da Secretaria, em parceria com o SEBRAE, que realizaram a revisão e o aprimoramento do plano estadual para o setor elaborado em 2009. Mato Grosso do Sul já é uma referência nacional em celulose na indústria do papel. Nós já somos reconhecidos no mundo como o Vale da Celulose, agora eu vou mudar, nós vamos chamar o Vale da Floresta, da Árvore, para que a gente tenha essa diversificada de produto. E os senhores podem ter certeza, porque dependendo do time que está aqui, do time todo aqui, Mato Grosso do Sul não perde essa referência e vai melhorar e crescer em cima do setor florestal. O setor florestal, eu sempre chamo, a gente fala muito de desenvolvimento sustentável, o setor florestal tem desenvolvimento sustentável, mas tem mais uma coisa importante, o setor florestal gera o desenvolvimento inclusivo. De acordo com o levantamento da SEMAGRO, o setor florestal de Mato Grosso do Sul é responsável pela geração de mais de 27 mil empregos, sendo mais de 14 mil diretos e mais de 12 mil indiretos. Em 2021, o segmento gerou mais de 6 mil empregos a mais em relação a 2020. E esse crescimento de postos de trabalho deve continuar nos próximos anos, com investimentos já em curso no Estado, como da nova fábrica de celulose da Suzana, em Ribas do Rio Pardo, no valor de mais de 14 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas e em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de mais de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, duas da Suzano, que produzem mais de 3,25 milhões de toneladas por ano. A Suzana iniciou a construção de mais uma fábrica no Estado, em Ribas do Rio Pardo, que será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2,55 milhões de toneladas por ano. O diretor florestal da Suzano, Douglas Lazaretti, falou sobre a importância da feira. Essa é uma feira de extrema importância para o Estado do Mato Grosso do Sul e para o Brasil também. Especialmente depois de dois anos dessa pandemia, onde nós não conseguimos criar novas conexões e oportunidades, está sendo um momento muito importante, especialmente pelo momento que o Estado está passando de um crescimento importante do setor florestal e do setor de celulose e papel. Durante o lançamento do plano, foram divulgadas as ações previstas, que incluem a expansão dos plantios, apoio para assegurar ganhos contínuos de produtividade, promoção da diversificação de espécies e do manejo para uso múltiplo. O diretor florestal da Suzano disse que a empresa tem florestas plantadas para atender a demanda das unidades. A gente está trabalhando bastante firme nesse caminho. Nós estamos formando as florestas para sustentar esse projeto, o projeto cerrado, o investimento de 19 bilhões de reais em ribas do Rio Pardo, uma produção de 2,5 milhões de toneladas de celulose, traz um pouco da dimensão desse projeto e as florestas estão sendo formadas. A gente deve chegar acima de 600 mil hectares de florestas plantadas, mais 230 mil hectares de florestas preservadas no Estado. Isso atende a demanda das três unidades aqui em Mato Grosso do Sul? Sim, esse é o nosso plano para atender as nossas três linhas de produção do Estado. Presente no lançamento do plano, o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da importância de um plano sustentável. No seu trabalho de manutenção das áreas, tanto as áreas florestais como as áreas a serem reflorestadas, tem que ter um plano, um padrão, um programa. Para quê? Exatamente para a gente manter o nível de atuação ambiental, o nosso nível de fiscalização, o próprio nível de cuidado com o meio ambiente que o governo tem que ter, e adotar esse padrão de qualidade que a gente vê que o governo vem fazendo. Áreas que podem ser utilizadas para reflorestamento são as melhores áreas, adotando como proteção as nossas áreas de APP, as nossas áreas de reserva legal. A Feira Florestal reúne mais de 100 expositores e tudo o que há mais de moderno de tecnologia no setor florestal. Diversos maquinários e equipamentos estão em exposição até esta quinta-feira no Arena Mix, que tem recebido participantes de várias localidades do país e até de fora do Brasil. A Feira Florestal de Três Lagoas tem contribuído para a economia e também para o comércio de Três Lagoas. Neste período, os hotéis, bares e restaurantes têm lucrado com o movimento de pessoas na cidade. Presente no evento, o presidente da Associação Comercial falou da importância da feira para a cidade. Felicidade de chegar aqui na feira e ver uma feira com esse gigantismo, uma feira que coloca Três Lagoas sem sombra de dúvida, uma das maiores feiras florestal do Brasil. A importância é muito significativa, a feira em Três Lagoas, porque traz gente do Brasil inteiro. Acabei de, estava comentando ali agora, uma delegação do Paraguai, outros países visitando a nossa feira e, de fato, consolidando a importância que Três Lagoas tem para o cenário da produção florestal a nível de Brasil. A gente viu que, inclusive, a cidade, o comércio, os hotéis ficaram lotados nesse período. Sim, hoje pela manhã eu estive com alguns empresários que estão aqui na feira, desde ontem, e eles falando da dificuldade ontem de encontrar restaurante para se alimentar. Isso mostra que a economia também está sendo movimentada. Isso, para nós, é muito positivo. Olha aí, gente, outro evento importantíssimo também para a cidade, né? Três Lagoas se consolidando no turismo de negócios, né? Três Lagoas mostrando que tem potencial para isso, para o turismo de negócios, para eventos. Agora, em a pouco, a gente falou do CBN em ação, o evento que também reuniu muitas pessoas, empresários, até pessoas de outra cidade e também agora o show florestal que vai até amanhã, atraindo pessoas até de outros países. Os hotéis estão lotados. Tem hotel que não tem vaga, gente, para você ter uma ideia. Ontem, durante a feira, foi até falado que alguns empresários tiveram que ficar hospedados em Araçatuba, no estado de São Paulo, por falta de vagas em hotéis aqui em Três Lagoas. Para vocês verem a dimensão de uma feira como essa, da importância de eventos como este para a cidade, que tem gerado empregos temporários, aí várias pessoas foram contratadas temporariamente para trabalhar durante a feira florestal. E a economia também de Três Lagoas, ganhando, lucrando com isso, os hotéis, os bares, os restaurantes, isso é muito bom para a cidade. Isso vai mostrando que a cidade de Três Lagoas tem potencial para isso, tem força para isso e que precisa de mais eventos assim. Isso fomenta, ajuda muito a economia e o turismo de negócios. A feira, então, gente, segue até amanhã no Arena Mix. E por falar, inclusive, aí na cadeia produtiva da celulose, ontem, durante o evento, foi destacado a necessidade da qualificação profissional. O Jaime Verruck disse que esse é um setor que vai demandar muitas vagas de emprego para os próximos anos, mas se faz necessária a qualificação, falta mão de obra qualificada em todo o Mato Grosso do Sul. Um exemplo a gente vê em Ribas do Rio Pardo, que está passando pelo mesmo processo que Três Lagoas passou durante a construção das suas unidades de celulose. Riba está precisando, está importando pessoas de outras cidades, como o caso de Três Lagoas. Tem muitos Três Lagoenses indo trabalhar em Ribas, enfim, de outros estados também, por falta de mão de obra qualificada. Então, é importante a qualificação, procurar o Senai para isso. E nesse plano que foi apresentado, tem, inclusive, ações voltadas aí para os jovens, mostrando a importância da qualificação profissional. E a Suzano, inclusive, gente, abriu vagas para cursos técnicos de graça, tá, gente? Para você que pretende se qualificar. Amanhã, inclusive, a gente vai trazer mais detalhes aqui a respeito desses cursos. Como se inscrever é muito importante e você não pode deixar de passar essa oportunidade, né? De perder essa oportunidade. São cursos de graça para essa qualificação. Quem sabe você possa conseguir um emprego aí tão sonhado, né? Nessas empresas de celulose. Sete horas e trinta e dois minutos agora, sete e trinta e dois. E por falar na importância do estudo, olha só, gente, o campus da UFMS aqui de Três Lagoas está com inscrições abertas para estudantes da rede pública que queiram participar do projeto Cursinho Adapt, um preparatório aí para o vestibular e também para o Enem. O cursinho é oferecido pelos alunos, né? Pelos acadêmicos do curso de medicina da universidade. O Três Lagoense Maicon tem 20 anos. Ele foi aprovado no último vestibular da UFMS no curso dos sonhos, medicina. Para isso, não foi uma tarefa tão fácil e tão simples assim. Ele conciliava a escola de manhã no Colégio Estadual Dom Aquino, o trabalho como servente de pedreiro e também em uma sorveteria à tarde, além do cursinho à noite. Foram anos de muita dedicação, trabalhando de domingo a domingo e estudando mais de oito horas por dia. E o cursinho é para essas pessoas mesmo, por causa que eu me vejo muito nas pessoas que estão lá no cursinho. Porque eu também sou uma pessoa de baixa renda também e tal. Minha mãe sofreu muito para mim estar aqui hoje e é isso que eu prezo. Pelo menos dá um norte para essas pessoas, porque são pessoas que saem do ensino médio sem saber o que quer, que nem lá no cursinho tem muita gente que não sabe o que quer ainda, mas são pessoas que estão sendo direcionadas para futuramente estar prestando um concurso, para entrar na faculdade, para realizar seu sonho, assim como realizou o meu. E você foi aprovado em outros vestibulares também? Fui, fui. Eu fui aprovado em direito na USP e fui aprovado também no concurso público da prefeitura aqui de 3 agosto, para a técnica e administração. Mas aí o sonho pela medicina falou mais alto? Muito, muito mais alto. O Maicon vai ser o primeiro da família a ter ensino superior. A aprovação no vestibular veio com o esforço dele, somado à ajuda que recebeu dos acadêmicos de medicina na UFMS. O grupo de universitários que é responsável por conceder de graça aulas de cursinho para estudantes de baixa renda. O Maicon, que já assentou em uma dessas cadeiras da UFMS como vestibulando, agora ocupa a cadeira de aluno de medicina. E semanalmente troca de lugar e vira professor de quem também sonha com uma aprovação. Eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, pelo curso em adapt. Quando eu saí do meu ensino médio da escola pública, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro. Porque quando a gente sai do ensino público, a gente não sabe o que a gente quer fazer, a gente não é preparado para prestar vestibular, muito menos para prestar vestibular para o curso de medicina. Então, quando eu entrei no cursinho, eu tive um direcionamento, eu fui direcionado pelos próprios alunos também da medicina, que eram os alunos da medicina, e deram dica e tal. Então, tipo assim, foi realmente o norte que eu precisava. E depois, assim que eu estava no cursinho, quando eu estava com um certo tempo de estudo, eu falei, não, se eu passar, eu preciso fazer parte desse projeto. Que foi aí que surgiu a vontade da aula, de participar também como coordenador. Hoje, consigo dar aula lá no cursinho, dar aula de matemática também, e ajudo a professora Kaeli também na coordenação. Quando eu entro lá, eu fico muito feliz. Parece que eu não achei que ia ficar tão feliz assim. Sempre foi minha vontade, eu sempre gostei de pegar, tentar também estar transmitindo o meu conhecimento para outras pessoas também. E depois que eu comecei a dar aula lá no cursinho, eu não vou mentir, não. Surge também um pouquinho dessa vontade. O projeto Cursinho Adapte é porta de entrada para dezenas de jovens três-lagoenses de baixa renda, que sonham em ingressar numa universidade federal como a UFMS. O cursinho é de graça e direcionado. As aulas são voltadas e preparatórias para o vestibular da UFMS e para o Enem. Para a coordenadora do curso de medicina, a professora Kaeli Virginia Saraiva, o trabalho do cursinho Adapte é uma forma de retribuir com a sociedade e compartilhar conhecimento. Isso eu acho que é o que a humanidade tem que fazer, né? É dar o que ela recebe. O que a gente recebe não é necessariamente só nosso. Principalmente quando a gente recebe algo público, ele tem que ser compartilhado com o coletivo. Então, quando o aluno entra na universidade através de um cursinho popular, praticamente gratuito, então ele consegue galgar o desafio de passar pelo Enem ou pelo vestibular, que ele entra aqui, ele sente a necessidade. Muitos deles já me procuram, eu nem preciso tocar nesse assunto. Não, professora, eu sinto que eu preciso devolver isso para a sociedade. Então, é assim que o mundo tem que girar, compartilhando com igualdade, com inclusão. Atualmente, 70 alunos frequentam o cursinho que ocorre toda terça e quinta à noite e aos sábados de manhã na unidade 1 da UFMS. O projeto conta com a colaboração de 28 acadêmicos da UFMS e está aberto a novos professores voluntários. Qualquer professor da rede de ensino pública ou privada, um professor aposentado ou uma professora aposentada, uma pessoa que não seja professor, mas que tem a habilidade de ministrar aulas e que queira colaborar, pode procurar a gente. Vou deixar o meu e-mail disponível, klvirginia.com e essa pessoa será muito bem acolhida, vai entrar no nosso cronograma e vai colaborar da maneira que ela pode. Uma vez por mês, duas vezes por mês, ou uma aula só em todo semestre, a gente está aberto para voluntariados. Alunos de baixa renda podem ainda se inscrever no cursinho. Para isso, é necessário preencher um formulário virtual no site da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O único custo é com a taxa de inscrição no valor de R$ 120,00. Que maravilha, né, gente? Olha aí a importância desses cursinhos, né? Que história bacana desse acadêmico de medicina, né? Trabalhando aí como pedreiro, deu duro danado, mas estudou, não abriu mão dos estudos. Está aí, né? Fazendo faculdade de medicina. Que bacana, que sirva de inspiração para outras pessoas. 7h38 agora, 7h38, já já nós vamos falar de mais um acidente de trânsito em Três Lagoas, viu, gente? Infelizmente, mais um acidente aí na Avenida Rosário Congro. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ao vivo todos os detalhes deste acidente. Porque a gente vai falando agora a respeito da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, que aprovou ontem um projeto de lei. Já já o link está quase, né, Totó? Daqui a pouquinho, então, a gente traz informações ao vivo aí a respeito desse acidente de trânsito. 7h39 agora, a gente vai falando que a Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou na sessão de ontem um projeto de lei que dispõe aí sobre os animais comunitários na cidade. E se o projeto for sancionado, todos terão direito de alimentar os animais de ruas e nos condomínios também. O projeto é de autoria da vereadora Charlene e foi aprovado na sessão desta terça-feira. A vereadora comemorou a aprovação do projeto, que foi acompanhada das protetoras de animais da cidade. Então, é um projeto de lei, olha só, nós colocamos rações na porta de casa e nas escolas onde a diretora permite. E esses alimentos é o dinheiro do próprio bolso. O que a gente colocou aqui hoje é simplesmente pedindo permissão para que a gente consiga fazer esse trabalho nosso em frente das nossas casas, nas escolas públicas e privadas, onde as pessoas querem alimentar esses animais. Já saiu a castração de fêmeas, castração de machos, tem microchip, esses animais estão vacinados, estão sadios. Então, a gente só quer poder alimentar os animais sem ser ameaçado para as pessoas que não concordam com isso. Então, hoje é que foi aprovado esse projeto de lei, que nós vamos sim poder alimentar os animais com o nosso dinheiro na frente de nossas casas, escolas públicas e privadas e empresas também. Desde que tem autorização, né? Desde que tem autorização. A gente não está colocando igual abaixo de ninguém. As escolas que querem fazer isso, as empresas que querem fazer isso. Então, se eles quiserem fazer esse papel, eles vão poder. Então, simplesmente, vão poder alimentar os animais sem ninguém ficar lá enchendo o saco. Porque antes não poderia, antes desse projeto? Não. Antes, quando colocavam nos órgãos públicos, a vigilância sanitária ia. Tinha denúncia de pais de alunos que não gostam desse tipo. Então, é tão importante a gente inserir esses animais que já estão na escola para até fazer ali os amigos da escola, as crianças aprenderem desde cedo a respeitar os animais. Um projeto muito importante. Apesar de muitos entenderem a relevância do projeto, há reclamações também da falta de limpeza nos locais em que são disponibilizadas comida para esses animais. Olha o problema, né? O que acontece? As pessoas que colocam na frente das suas casas, elas são responsáveis, são pessoas responsáveis, protetores, tutores responsáveis por aqueles animais. Então, eles castram, eles vacinam, eles alimentam, ali deixam uma caixa de areia. Mas, olha só, eles estão no meio da rua. Pode vir qualquer animal e defecar ali também? Não precisa ser daquele local. Como os animais estão passando no meio da rua, na frente da minha casa sempre tem sujeira de pessoas que abrem seus portões para os seus animais fazerem necessidade e depois querem reclamar. Então, como que colocar a culpa naquela pessoa que já está fazendo algo? Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade aí. As pessoas que colocam a ração na frente das suas casas e as pessoas que abrem o portão simplesmente para o seu animal fazer a sujeira na casa alheia. E nos locais que o proprietário não autorizou? Nos locais que não trouxe, colocar a ração, não vai ser colocado. É na frente da casa da pessoa que quer. Mas tem locais em estabelecimentos que as pessoas estão colocando essas casinhas, local que não tem residência. É só onde for autorizado. Não, não, não. A gente não coloca, porque já tem esse problema. Então, olha só como que é. A gente coloca em todos os lugares que são autorizados e temos problemas com isso. Então, a gente não quer sair colocando ração. Imagina se coloca em frente da casa de alguém que não gosta de bicho. Certamente ele vai matar esse animal. E olha a importância. Se a gente coloca perto de uma residência que fica perto de um local de alimento, ele não vai até o local de alimento. Ele vai comer a comidinha dele ali e não vai encher o saco do proprietário. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas criou a Comissão Permanente de Animais. Na próxima semana, os vereadores vão definir os integrantes desta comissão. Semana que vem, a gente só vai falar dos membros. Então, eu fico muito feliz. É uma comissão que antes, esse debate, a gente falava de causa animal em segundo plano. E hoje ele vai ser tratado como o primeiro plano. Então, a Casa Legislativa, a Casa do Povo também, hoje, agora é a Casa dos Animais também. E eu estou muito feliz, porque eu lutei muito por isso. E hoje foi criada essa comissão e a gente vai poder fazer um trabalho bem melhor, fiscalizar, ver tudo que entrar sobre os animais aqui nessa Casa de Leis. Idealizadora do projeto Eamar, empresa amiga dos animais de rua, Gislene acompanhou a aprovação do projeto e falou da importância. Nós estamos aqui com a convite da vereadora Charlene, que colocou esse projeto de lei, que para nós agora é de grande valia, porque nós encontramos esses problemas de alimentar os animais de rua. E nós vemos no Brasil inteiro, esse movimento acontece, mas ainda se depara com problemas das pessoas que não respeitam. E para nós que saímos de casa e fazemos esse trabalho voluntário, esse projeto foi de grande importância, porque agora acabou-se o problema de reclamações. Então, nós podemos alimentar, sim, os animais de rua. Lógico, a gente pede sempre ao lugar onde tem o alimento, esteja limpo, higienizado. O animal também gosta de limpeza, do mesmo jeito que nós, seres humanos. Então, a gente pede a toda a população que colabore. Onde tem as casinhas do meu projeto, o projeto Eamar, nós vendemos também algumas casinhas. Então, a gente pede a todas essas pessoas que compraram, para manter limpa, higienizar, manter sempre com uma água fresquinha. O local deve ser sempre limpo, para evitar problemas. Apesar da lei, que agora é de grande importância, mas nós precisamos da colaboração da população na questão de limpeza. Agora estamos livres para alimentar, mas higienizar sempre. Gislene de Oliveira reforça que a Eamar só coloca as casinhas nos locais autorizados. As pessoas às vezes compram, é como quando nós colocamos um comedor, que nós, lembrando, nós só colocamos em locais onde somos autorizados. Locais públicos e os particulares, as pessoas compram ou nos autorizam a colocar. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho voluntário, colocamos de bom coração o alimento. E as pessoas que queiram colocar também nas suas próprias casas, independente de ter a casinha ou não, colocar certinho o local à sombra, porque os animais acabam procurando esses locais. E muita gente reclama realmente disso, que não são bem limpos. Então, vamos fazer esse trabalho, para que não haja reclamação, independente da lei. Mas a gente conta com apoio, porque eu acho que educação é tudo. Então, as pessoas têm que entender. Não precisa a gente falar, olha, mantém o local limpo. Vamos avaliar isso na porta da nossa casa e manter limpo. E se você vê um comedouro e quiser nos ajudar a manter a limpeza, a higienização e colocação de água e ração, a gente agradece. É, gente, é importante cuidar dos animais, os animais de rua, porque quem tem em casa cuida, né? Se já tem em casa, é obrigação cuidar. Agora, os animais que estão nas ruas, isso é bacana, esse trabalho que as protetoras fazem. Mas é bacana também que o pessoal limpe, né? Esses locais. Se vocês viram aí que as protetoras só colocam essa casinha, comida em locais que têm autorização. Mas é o que eu falei, tem locais aqui que não têm autorização. Outras pessoas que não fazem parte aí do grupo estão colocando, só que não limpam, né? Aí fica cheio de fezes ali, mau cheiro. Então, se colocou, tem que ir lá limpar também, né? 7h46. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas? O Rodrigo chega com informações pra gente ao vivo agora de mais um acidente de trânsito registrado em Três Lagoas. Rodrigo Lucas, você está onde? Bom dia pra você. Olá, Ana. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias. Nesse momento, nós estamos aqui na Rosário Congro, próximo aqui ao Monumento dos Japonês. E olha, mais um acidente aqui em Três Lagoas. Nós falamos sempre sobre os cuidados que você, motorista, tem que ter. Vou até mostrar aqui pra você, esse veículo, esse veículo que você vai vendo, esse veículo branco, acabou rodando na pista. Ele colidiu contra esses dois caminhões que estão estacionados do lado direito da pista. E aí a motocicleta acabou sendo atingida. Graças a Deus, nenhuma vítima, né? O motorista está ali conversando com a polícia. Nesse momento, a polícia militar já chegou aqui no local também. O trânsito está fazendo aqui a contenção da via. Por isso, você que está acompanhando o RCL Notícias nesta manhã de quarta-feira, atenção aqui na Rosário Congro, tá? Mais um acidente, Ana, registrada. Um acidente que poderia ser um acidente grave pela complexidade das imagens que você vai acompanhando pela TVC. O carro ficou com a frente totalmente destruído, como vocês podem ver aí nas imagens, né? A motociclista está ali conversando com a polícia, né? O motorista também está ali conversando com a polícia. E a gente sempre fala sobre isso, né? Cuidado, atenção no trânsito. Um minuto de desatenção pode acontecer um acidente grave, né? O carro aí, ó. Quatro portas, um Nissan, né? Acabou atingindo. Ele estava nessa terceira faixa. Lembrando que essa avenida é uma avenida grande, né? São três faixas, uma de estacionamento do lado direito, né? E outras duas para trânsito livre. Ele estava vindo na faixa esquerda. Ele foi tentar podar. Quando perdeu o controle, colidiu, de acordo com informações da condutora da motocicleta, colidiu na traseira dessas carretas que estão estacionadas do lado direito. E aí, acabou atingindo a motocicleta. Graças a Deus, como eu disse, volta a dizer, somente danos materiais. É aquele tal negócio, né? Danos materiais a gente consegue repor, né? Agora, quantos acidentes a mais vão ter que acontecer no interior da cidade de Três Lagoas para que os motoristas prestem atenção, tomem cuidado, respeitem os limites de segurança. E olha, como você vai vendo na cinemática do acidente, nesse momento, só pela cena, Ana, você que acompanha a gente, poderia ser algo mais grave. Ana, eu volto com você no estúdio. Exatamente, Rodrigo. É isso que eu ia dizer, porque a gente está vendo aí imagens, né? Quem está pela TVC e pelas redes sociais, do carro à frente do carro destruído, a moto também. E a gente fica se perguntando como essas pessoas não tiveram ferimentos graves, né, Rodrigo? Graças a Deus. Mas olha, é Deus mesmo que pôs a mão, hein? Porque pela cena que a gente está vendo aí, as imagens, né? O veículo praticamente destruído, a motocicleta também. Ainda bem que ninguém se feriu. A polícia já está por aí, né, Rodrigo? Tem previsão para liberar o trânsito aí na Rosário Congro? Olha, Ana, como eu disse aqui, nesse momento, o trânsito está paralisado aqui na altura do monumento, né? Então, você, motorista, que está vindo em sentido ao monumento, muito cuidado, atenção. Ainda não há previsão de término aqui dos trabalhos da polícia militar, até porque o veículo está atravessado na pista, como você pode acompanhar, né? A polícia ainda está fazendo aqui toda a cinemática do acidente, conversando com a motociclista ali também, com o motorista do veículo. E voltamos a dizer, é importante a gente frisar, você, motorista, não adianta nós batermos na mesma tecla, né, Ana? Olha, cuidado, atenção, você, motorista, que está trafegando pelas ruas, se os motoristas realmente não tomarem cuidado. Utilizar o cinto de segurança é de suma importância para que nós possamos aí diminuir esses acidentes. Ana, só um adendo aqui, estamos aqui, esta é a motociclista que estava no momento do acidente. Conta pra gente um pouquinho de como aconteceu. Você estava vindo na pista aqui, ele foi tentar apodar isso? É, eu estava vindo e ele tentou, ele me apodou, né, e bateu nessa carreta e no outro carro que está na frente eu bati nele. E o susto foi grande, né? Graças a Deus não aconteceu nada, a senhora está bem? Graças a Deus. Ana, a gente volta com você no estúdio, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse acidente no Pulseira de Prata, então você continue acompanhando a nossa programação, que logo mais a gente traz todos os detalhes de como aconteceu e tudo mais no nosso Pulseira de Prata. Volto com você no estúdio. Tá certo, Rodrigo, obrigada pela tua participação. Pois é, né, a motociclista aí não tem nem palavras, né, porque é a moto destruída, mas graças a Deus que ela não se feriu, não se machucou. Esse é o principal, a gente sabe o quanto é difícil, né, comprar aí o seu veículo, ter os bens materiais, mas o mais importante de tudo é vida, né, minha querida, que você não ficou com sequelas, né, não aconteceu nada de mais grave. 7h52 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.M. Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso, aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E, claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores, pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado. No dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e Região. RCN Notícias 7 horas e 55 minutos agora, 7h55. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia aqui do RCN Notícias. Eu quero agradecer a audiência das pessoas que estão interagindo com a gente, mandando recadinho também pelo nosso WhatsApp, né? Deixa eu ver aqui quem mandou recadinho para a gente. O pessoal perguntando do Arena Mix, do evento do Show Florestal. A Lúcia Montanha, né? Perguntando se é de graça e qual o horário. Não, paga 30 reais, tá, Lúcia? Você que está a fim de ir lá no Show Florestal, no Arena Mix, é 30 reais para entrar, tá bom? A Maria Nenê também na sintonia. Ela diz bom dia. Muitas pessoas pegam cachorro, mas não cuidam, né? Porque eles ficam na porta da gente procurando comida e rasgando lixo. Obrigada, Maria, pela sintonia. Agora, em a pouco, a gente falou desse projeto que foi aprovado na Câmara. Também quem mandou o recadinho para a gente, deixa eu ver aqui, a Maria Pereira, né? A Maria Pereira, deixa eu ver o recadinho que ela mandou aqui. Tantos recados? Ai, deixa eu ver aqui. A Maria Pereira, o recadinho que ela mandou para a gente, falando justamente sobre essa questão aí dos animais. Ela diz que esses locais que eles colocam aí comida, né? Pode ser um criadouro para dengue, né? Ô Maria, obrigada pela sua sintonia. Ela diz, bom dia, Ana, já pensou como pode aumentar os números de dengue? Se não bem higienizado esses comedores, bebedouros desses animais de rua? Verdade, né? Uma boa alerta aí. Obrigada pela tua participação. Deixa eu ver aqui quem mais mandou recadinho para a gente. Deixa eu ver aqui. Outro recadinho. O pessoal mandou, o pessoal acompanhando o RCN Notícias. O Analdino Renan, inclusive, ele mandou uma foto para a gente. Antônio Luiz está aí no WhatsApp da Cultura e da TVC, acompanhando o nosso jornal. Obrigada, viu, Analdino? Ele disse, olha, estou aqui no bairro Nova Três Lagoas, acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, querido, pela audiência, pela sua participação. Deixa eu ver quem mais mandou recadinho para a gente aqui também. Ah, que está aniversariando. Deixa eu ver o recadinho, que eu não estou encontrando. Ó, o Júlio do Santa Luzia também. Até mandou uma foto da TV, do Verruc. Olha, o Júlio do Santa Luzia tomando café e assistindo vocês. Obrigada, viu, Júlio, pela audiência, pela sintonia. Ai, deixa eu achar o recadinho da moça que mandou que está fazendo aniversário hoje. Tantos recados, gente, que eu não consigo ler todos de uma vez. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. A Margarete Lopes também mandou recadinho para a gente. O Almir Lopes também na audiência. A Ricarda Maria do Jardim Alvorada também na sintonia, né? Obrigada pela participação. Deixa eu ver aqui o outro. A Flávia também na sintonia falando do acidente que teve aí também. Mandou recadinho para a gente, né, Flávia? Flávia Alvarenga, obrigada pela tua participação. Aqui, ó. Hoje, outro recadinho que a gente recebeu é do Marcelo, né? O Marcelo diz, oi, bom dia. Hoje, dia 25, a minha filha completa 15 anos. Que Deus abençoe a todos. Manda um abraço para ela, galera animada aí. Do jornal. Obrigada, viu, para você que mandou para a gente. Só não mandou o nome da filha, né? Mas está aí a imagem da filha dele, do Marcelo, que está fazendo 15 anos hoje. Obrigada a todos vocês pela audiência, pela sintonia. Agora são 7h58, gente. Olha só, não vai dar tempo da gente falar, né? A gente está com uma reportagem aí para falar sobre o total de pessoas que estão aguardando, né? Para a realização de cirurgias eletivas. Amanhã, então, a gente vai falar sobre esse assunto. Porque é um assunto longo. O Flávio Veras, ele conversou com a secretária municipal de saúde, falando sobre essa questão das pessoas que estão aguardando para realizar os procedimentos cirúrgicos. Amanhã, aqui no RCN Notícias, a gente vai trazer uma reportagem falando sobre esse assunto. Eu já vou antecipando, gente, atenção. Você que está na fila de espera, você que se inscreveu e para fazer essas cirurgias eletivas, A Secretaria de Saúde está com dificuldades para entrar em contato com muitos pacientes, com muitas pessoas, por falta de atualização do cadastro. Às vezes a pessoa trocou de telefone, mudou o número, né? E os funcionários não estão conseguindo entrar em contato para informar o dia da cirurgia eletiva. Está acontecendo aí o OperMS, que é um programa do Governo do Estado, em parceria com os municípios. Aqui em Três Lagos, vários pacientes serão beneficiados. Pacientes que estão aí há tanto tempo já aguardando por esses procedimentos cirúrgicos. Então, atenção, você que está na fila de espera, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa, vai lá, atualize o seu cadastro e fique atento aí ao dia da cirurgia. Não perca essa oportunidade, viu, gente? Porque é tanto tempo vocês esperando aí, agora, né, que saíram essas cirurgias, daí você vai perder. Então, se você trocou o número do telefone, mudou, procura um postinho de saúde aí e verifique como que está a situação, tá bom? Então, oito horas em ponto já, eu quero agradecer também a audiência da Maica Borges. Bom dia lá no Jardim das Acácias, acompanhando o nosso jornal, a Maria Aparecida também, o Júlio Caetano, a Lívia Carolina, Fátima Oliveira, o Aparecido Tavares, o Reinaldo Rojas. A todos vocês, muito obrigada pela sintonia. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira. RCN Notícias Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A CITL, 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 A CITL. A CITL, A CITL, A CITL, A CITL, A CITL, A CITL.